Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo tá, olha, joia! Então, busco mais um vídeo, aliás, nesse nosso quadro, Papo de Segunda. Esse é o canal Mister Zen, um canal de variedades, para quem não conhece, pode maratonar, se você gostar, se inscreva, curta, compartilhe, comente, comente e faça comentários inteligentes. Estamos aqui para dar nossa opinião, o canal não é só de opinião, é um canal de tudo um pouco. E como o título vocês viram aí, nós vamos falar de quem? De Eliezer Júnior, que foi atacado de uma forma feroz, ridícula, desnecessária e injusta, acima de tudo, aqui na plataforma. Vamos falar, porque foi muito comentado, e tá sendo comentado, o ataque sofrido pelo nosso colega. Antes de mais nada, eu quero dizer que não estou aqui para pedir biscoito, ou seja, algo parecido. Sou inscrito há muito tempo do Eliezer. Eliezer, para quem não sabe, convido a conhecer um canal, pode ser assim, dentro do nosso segmento aqui, um grande canal, né? Mais de 5Ks, muitos inscritos, é um odontólogo, uma pessoa hiper inteligente, né? É canal de resenha, mas são resenhas inteligentes, eu não vejo tretas, confusão, baixaria, nem mesmo nas suas lives. Recebe as pessoas com muita educação. Eu só tenho coisas boas para falar de Eliezer Júnior. E o que me espantou foi justamente esse ataque, da forma como veio, de onde veio, que mais me causou espanto. E não é hábito eu estar falando de nunca vir para cá tratar desses assuntos, vocês sabem disso. Mas é, vim falar, quando é entre nós aqui, entre o povo aqui dos canais de fofoca, de treta, eu não falo, não comentei nada. Por quê? A gente sabe que o povo briga, se fala no grupo do zap de manhã, de tarde faz vídeo e à noite estão todos numa boa. Então, não mais vou me meter nisso. Mas quando é de um segmento que não tem nada a ver com esse nosso lado aqui, que é o segmento gosto, porque foi de lá que veio o ataque, eu tinha que me pronunciar. Então, é sobre isso que eu vim falar com vocês, nesta segunda-feira, já desde já desejando uma ótima semana, abençoada, próspera e, acima de tudo, produtiva. Então, vamos para o nosso vídeo de papo de segunda. E aí, Eliezer? Bem, antes de mais nada, a gente entenda a pregação, como diz uma colega aqui da plataforma, para depois ir assistindo até o final. Há uns dias atrás, o Eliezer fez, que não é hábito dele, fez um desabafo. Eu, para mim, aquilo foi um desabafo no seu canal, sobre a sua orientação, sobre a sua vida, que ele é casado com o Felipe. O Felipe é uma pessoa muito conhecida aqui, eu gosto, muito competente, já teve canal e é muito bom em termos de memes, sabe, trabalhar muito bem. Mas deixou o canal de lado para cuidar do canal do Eliezer. Eliezer é dentista, não tem muito tempo e expôs ali, né? Eu creio que foi um desabafo pelos momentos, pelo que está ocorrendo aqui na nossa plataforma. Eu estou falando aqui do nosso lado, né? Está sendo muito comentado a respeito de homossexualidade, de próteses, de tira pró, bota prótese, tira prótese aí por aí, mais ou menos. E está tendo essa relação entre os canais daqui, do nosso lado, com os canais do lado gospel. O que eu sempre fui contra, porque não tem nada a ver, mas para mim não tem associação nenhuma. Aqui nós trabalhamos em base de realidade, de fato, seja lá, de segmento que for. E o lado de lá, que é o lado religioso, falar da Bíblia, se brigam entre si, se refutam, baseado na Bíblia, diferente do nosso lado aqui. Nós temos a nossa confissão de fé, eu tenho a minha, mas o meu canal não é religioso, então não tem nada a ver, então eu sempre fiquei com o pé atrás e estou vendo que eu sempre desconfio. Briga, puxada de tapete, gente se dizendo que alguns estão sendo beneficiados, etc. Então, no seu relato, ele está respondendo justamente isso, porque a visão que muitos têm é que o homossexual, ele é promíscuo, todo é promíscuo, todo é... São pessoas assim, usuárias de drogas, um monte de coisa aí, como se somente homossexuais fizessem isso. Ele fez um desabafo, falou da sua vida, mas aquilo foi para os seus inscritos. E também o conteúdo, ele não fez apologia à homossexualidade, até porque o canal do Eliezer não é para criança, não é um canal, um tema para votar para criança, é um tema de adultos. Então ele expôs ali para seus inscritos, como eu, e para os seus milhares de inscritos, mais de 5 mil inscritos. Só que, o lado de lá, que é o lado chamado gospel, um canal de treta que me espantou, porque até então não sabia que existem canais puramente de tretas no lado gospel. Tudo bem, cada um faz o seu conteúdo. Mas vir para o lado daqui, atacar uma pessoa que fez um vídeo do seu desabafo, da sua vida, rebatendo tudo aquilo que as pessoas imaginam e falam, porque ele tem um relacionamento de 13 anos, um casamento, de 13 anos com o Felipe. Muita gente sabe, ele nunca trouxe isso, nunca escondeu, porque não nos interessa. Aqui, o que interessa é o conteúdo que você vem trazer. Não é a sua vida particular aqui, ninguém está aqui. Não é um canal de vlog. O canal de vlog você fala da sua vida, da sua vida amorosa, de que você separa, da sua casa, de tudo. Tem vários tipos de canais. Não é o canal do Eliezer, não é isso. Então, ele fez um desabafo, um comentário no seu canal, que é um direito seu. E lá, do outro lado, ele foi esculachado, de uma forma feroz. Sinceramente, eu não consigo entender por que a felicidade, por que a orientação, por que o sucesso incomoda tanta gente. Não entendo. Também não consigo entender este Cristo, que pasteurizado, platificado, que estão por aí, levando. Que o Cristo, o Jesus da Bíblia, não é um Jesus de arrogância. Não é um Jesus da soberba. Não é um Jesus que humilha. Ele é justo. Mas ele é amor. Ele não é, não tem uma passagem que a gente veja Jesus jogando em direta. Alguém pode até dizer mais o vídeo em questão que o senhor assistiu, porque foi recomendado pra mim. Não se citava não. Mas quem não sabe de quem ele estava se falando, que era do dentista? Citou muito claro o dentista ali. Eu não sei por que. Ninguém pode ter um nível superior. Ninguém pode estar muito bem de situação, ser realizado profissionalmente. Não entendo. Então, o que eu vi ali foi maldade, deboche, ironia, indireta. Nada eu vi aqui, ali de evangelho. Nada. Não se pode justificar uma parte bíblica, um versículo, pra atacar ninguém, pra jogar indireta. Como dizem por aqui, por achar vecar. Isso aí não é de Deus. Isso não é do Jesus da Bíblia. Então, aquilo me chocou e fiquei estarrecido com aquilo que eu vi. E estou aqui defendendo, sim. Porque eu conheço o Eliezer. É uma pessoa de exemplo aqui na plataforma. Suas resenhas não são maldosas, levantando calúnias, difamações. Nunca vi esses casos por aqui. Que muitos não gostam deles. Isso é normal, gente. Nem Cristo. Ele não é uma unanimidade, como eu não sou por aqui. Tem gente que não gosta de mim sem ter feito nada. Mas, da forma como ele foi atacado, ali, não tem nada a ver. Aquilo não tem nada de cristão. Da onde está vindo? Porque se fosse daqui mesmo, como eu já falei, eu não estava nem aí. Porque eu sabia que mais tarde se entenderiam algumas lives, porque tem por aqui um bastante, por sinal. Então é isso, gente. Eu achei muito perverso. Não esperava, sabe? Eu vejo que lá do outro lado eles brigam entre eles, mas se resolvem pela Bíblia. Mas aqui, nosso mundo, aqui os nossos conteúdos são bem diferenciados. Seja o segmento que você use. E, acima de tudo, tem que se respeitar. Respeitar as escolhas, respeitar a vida de cada um. Se aquilo não te incomoda, se aquilo não te vem, não vem te trazer nenhum mal, deixa a pessoa seguir a sua vida. E o Eliezer é um exemplo. Eu digo assim, ele é um dos chamados fofos daqui da plataforma. Vai que nem eu em tudo que é canal, que ele é bem recebido, ele vai. Eu tenho amigas aqui, gosto de muito, tenho muitas colegas que esses canais são de fofoca, polêmicas, de vlogs. Eu tenho até gospel que eu vou, que eu sou até inscrito, sou até membro. Eu vou em onde as pessoas me tratam bem? Eu não procuro briga nem confusão, isso não me traz nada. E olha, eu penso muito, eu não consigo entender que esse povo é o povo que diz que vai morar no céu. Eu não sei que céu é esse, né? Me desculpem, mas eu não sei que céu é esse. O tempo tá correndo, nós vamos perder tempo com essas coisas, nossa vida é fugaz, passa tudo muito rápido. Tanta coisa ruim aí no mundo, as pessoas vêm pra cá pra atacar os outros. Você pode não gostar, você não... É um direito, mas respeite, respeite. Ah, muita gente diz assim, mas aqui não é... Aqui, a YouTube não é lugar pra esse tipo de assunto. Gente, aqui é assim, lugar pra assunto de todos os tipos. Nós temos canais aqui de religiosos que são de religiões de matrizes africanas, lá tem treta, que eu já vi muita treta por aqui, né? Tem diversos... É direito, sim. É direito vir pra cá e falar da sua fé, contar seu testemunho, pregar o evangelho, levar as boas novas. É um direito seu. Agora, não é o direito atacar, humilhar, debochar, rir. Isso não é seu direito. Você não pode fazer isso quando você fala da palavra de Deus, quando você usa a palavra de Deus pra isso. Ou quando você tem um título também, né? Religioso. Então é isso, queridos. Eu vim falar sobre isso hoje. Espero que vocês tenham entendido. Aqui, não estou atacando ninguém, eu estou colocando o meu posicionamento, eu respeito a todos, todos têm o direito, sim, de falar. Eu acho que tem uma coisa mais importante. Além de falar, é bom dar exemplos. Um exemplo, ele convence milhões, milhões. Pode ter certeza disso. Então, forte abraço. Eliezer, fica com Deus. Você é uma pessoa muito querida. E isso não vai. Não dê resposta, porque, parodiando você, você não é desses. Nesse caso, você não é desses. Não dê resposta, não. Siga o seu trabalho, seu conteúdo, com os seus inscritos, e vamos que vamos. Gente, é esse nosso bate-papo mais uma vez. Tudo de bom. Quem gostou, dê sua curtida, dê seu like, se inscreva, e maratone o nosso canal. Até a próxima, uma semana, mais uma vez, abençoada. E não se esqueça, esse canal não é de religião, nem é religioso. Esse é canal de tudo um pouco. Eu sou cristão, não sou crente, não sou crentão, não sou crentinho, não sou evangélico. Eu sou cristão. Tchau, até a próxima. Um grande beijo.